Boa tarde, meu nome é Bruna dos Filhos de Santo Neves, sou estudante do curso superior de tecnologia em alimentos pela educação de campo na Universidade Federal do Rio de Janeiro da Bahia pelo Campo Setembro, em filha de Santana. O título do meu trabalho é Os Desafios da Produção de Alimentos no Contexto da Questão Agrária em Ilha de Maré, Salvador, Bahia. E esse projeto é construído juntamente com a minha editadora Caixa Aguiar Noverto Rios. Bom, o projeto vindo a apresentar análise de discussões que envolvem desafios da produção dentro de Ilha de Maré. E esse trabalho vem sendo desenvolvido desde julho de 2019. É um trabalho que é integrado ao projeto de intervenção, revitalização da Associação de Trabalhadores Rurais Artesãos e Marisqueira de Praia Grande e Adjacência, da TRAM, que fica localizado em Praia Grande e Ilha de Maré. O projeto tem o objetivo de desenvolver ações formativas que visam buscar melhorias para o desenvolvimento territorial local, envolvendo os aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Bom, Ilha de Maré fica ao leste da Bahia de Todos os Santos, contendo, de acordo com o último censo de Bahia de 2010, 6.434 habitantes, que são distribuídos em 11 comunidades da Ilha de Maré. Bom, a renda da maioria das famílias de Ilha de Maré se dá através da extração de recursos naturais que envolvem a pesca, a mariscagem, a extração de cana brava, juntamente com a produção do artesanato de cana brava e também a palha de licuri, na produção de vassouras. E também com a produção agrícola, que são diversificadas as produções que existem em Ilha de Maré, sendo eles comercializados in natura ou processados. Dentro dos processados, colocamos em destaque nesse projeto a produção do doce de banana na palha de Ilha de Maré e o azeite de dendê. Ilha de Maré é um local que tem muitas riquezas naturais, só que não envolvendo apenas o ecossistema, mas também ligado ao trabalho que a população de Ilha de Maré desenvolve dentro das comunidades. E dentro desses desafios, existem lutas, enfrentamentos, envolvendo vários aspectos, sejam eles econômicos, ambientais e sociais, que envolvem desde a estrutura fundiária do local até as políticas públicas, o histórico de visibilidade das comunidades. E, de acordo com essas inquietações da população de Ilha de Maré, a gente desenvolveu ações com o diálogo e a troca de conhecimentos com os grupos produtivos da ATRAM, visando o fortalecimento das ações sociais que acontecem na ilha, envolvendo associações, colônia de pescadores e demais tipos de produções, como as doceiras dos doces de banana na palha, assim como os artesãos também. E dentro dessas formações, dessas ações de diálogo, entraram também as formações de incentivo, que buscaram interver nas inquietações e problemáticas que foram elencadas pelo grupo produtivo e as pessoas que participaram desse projeto. Dentre essas formações, nós tivemos oficina agroecológica, análise de solo, construção e formulação de tabela nutricional, rotulagem, atualização do estatuto da associação ATRAM. Bom, dentre outras metodologias e ferramentas que utilizamos na construção desse projeto, priorizando o desenvolvimento territorial local, além de mostrar os desafios da produção de alimentos aqui nas comunidades. O Brasil está indo assim quanto no desenvolvimento, mas é possível ver a importância do trabalho coletivo, a construção coletiva juntamente com a ATRAM, que nos orientou bastante de acordo com as problemáticas envolvendo a produção de alimentos aqui, em Inês de Maré, juntamente com a produção dos grupos produtivos que são participantes da associação. Além de ver aqui o fortalecimento territorial local vem sendo construído durante esse projeto, além da construção também do fortalecimento do conhecimento do histórico do local, das lutas, dos enfrentamentos que ocorrem dentro dos desafios, além de mais outras questões que enfrentamos dentro das comunidades de Ilha de Maré. Então é isso, obrigada a todos!